Olá pessoal, hoje eu vim aqui mais uma vez fazer o desafio do alho. Comer quatro cabeças de alho de uma só vez sem fazer careta. Quatro cabeças de alho. Não dá. A brinqueada é só bom para o arroz também. Vai lá. Não aguentei. Não dá para fazer esse negócio não. Então pessoal, eu venho agradecer aqui por estar assistindo esse vídeo. E eu quero ver quem tem a coragem de fazer esse desafio de comer os quatro alhos de uma só vez sem fazer careta. Eu não consegui, mas eu sei que alguém vai conseguir. E eu quero agradecer já a todos que estão assistindo esse vídeo. E dá um like já aqui e já se inscreva no canal. Se você já é inscrito, comente. Se você quiser mandar um desafio, pode mandar. E muito obrigada. E muito obrigada.